E aí 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 O dia Vamos lá da tua professora quiser fazer algum pedido lá tem tudo de negócio de açaí tá bom E aí E aí Vamos fazer algum pedido Tá Esse que já tem lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL